Uma idosa de 61 anos caiu em uma galeria de esgoto no bairro Esperança, em Patinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tem distúrbio psiquiátrico, é o que diz o bombeiro, viu gente? Ela teve uma fratura na perna direita por causa da queda. Com técnicas de salvamento terrestre, os militares conseguiram alcançar a vítima e resgatá-la. A mulher foi imobilizada e transferida para a unidade de resgate, com utilização de escada de trilho. Depois disso, ela foi encaminhada para o Hospital Márcio Cunha para receber atendimento médico. E provavelmente, alguém da família deve ser localizado para prestar o auxílio, o socorro, o amparo familiar. Não pode deixar a pessoa, ainda mais se é portador de algum tormento, alguma doença assim, faz uso de medicamento, a família tem que ficar em cima.